Obrigado, viu? Saúde, obrigado. Cadê a mamãe? Olha aí, foi a boa, Felipe. Comprar um bom bom, né? Cadê a mamãe? Pera aí, comprar um bom bom pra mim. Viu, Matheus? Eles enrolaram. Espirrou de saúde. Obrigado. Cadê a mamãe? Comprar um bom bom pra mim. É isso aí. Viu? Lindo, viu, Raul? Raul, Felipe e Matheus lá atrás. E aqui, euzinho. E aqui, euzinho.